O ser que habita no mais profundo da lagoa, venha para a superfície e me conduza a vitória! Exceed Shokan! Rankin! Realmente demais! Realmente demais! Salve duelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje Top 10 Monstros Exceed, vamos falar sobre os melhores Exceeds genéricos do jogo. Mas diferente dos outros vídeos, nesses nós vamos fazer as menções honrosas logo no início. Para citar de cara, ótimos Monstros Exceeds que não entraram no nosso Top 10, mas que também são muito bons. Tornado Dragon, The Phantom Knights of Breaksward, Diamond and Dark Wolf, Gagaga Cowboy, Dante, Travel of the Burn Abyss, Constellar Pleiades, Norito, Demoria Leader. E agora, menções especiais para Totally Awesome e Cyber Droga Infinity. São excelentes monstros, estariam no Top 10 se fossem mais genéricos do que o que são. Ambos, para poderem ser utilizados, você tem que ter uma engine específica. Totally pede dois monstros do tipo Aqua de nível 2, o que te obriga a utilizar ou uma engine de sapo, ou monstros do atributo água para envoltar o Bahamut Shark e trazer ele via efeito do Bahamut. Ou seja, ele é uma excelente carta, porém nem tão genérica quanto os outros que estão no Top 10. Vale o mesmo para o Cyber Dragon Infinity, que para utilizar você tem que necessariamente ter uma engine de monstros de máquina de nível 5 para invocar o Cyber Dragon Nova e o Infinity por cima, ou utilizar cartas de Rank Up para subir o rank dos monstros. De qualquer forma, ele não é tão genérico quanto os outros, apesar de ser um excelente monstros com efeitos absurdos. Os dois são ótimos negadores e estariam na lista se não fossem tão difíceis de trazer para o campo. Ou menos fáceis do que os que nós veremos a seguir. Agora sim, estamos falando dos monstros do Top 10, Leviair de Sea Dragon. Rank 3, feito com quaisquer dois bichos de nível 3 uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria dessa carta. Então você dar alvo em um monstro banido de nível 4 ou menos e dar Especial Summon dele para o campo. Isso aqui é uma carta de combo que traz de volta aquilo que já foi banido por alguma razão, seja como custo para ativar algum efeito. E você precisa ter aquele monstro de volta no seu campo para continuar jogando. Sem dúvida, é uma excelente aquisição que pode ser explorada de diferentes formas em diferentes decks que tenham acesso a monstros de nível 3. 9º lugar para Daigusto Emerald, recentemente saiu da lista. É um rank 4 genérico que possui dois efeitos. Um deles diz que você pode dar alvo em 3 monstros no cemitério, embaralhar os 3 no deck e comprar uma carta. Esse é um ótimo efeito porque você manda de volta para o deck peças de combo que você precisa que estejam no deck para serem utilizadas de novo. Seja buscando para a mão ou invocando do deck direto para o campo. É uma das melhores formas de você reaproveitar seus recursos, reciclar seus recursos e ainda comprar uma carta. Ele tem um outro efeito que diz que você pode dar alvo em um monstro que não seja de efeito da Especial Summon dele. Não necessariamente um monstro normal, mas pode ser um Link sem efeito, um Syncro sem efeito, enfim. 8º lugar para Mecha Phantom Beast Dracossack. Um dos melhores Exceeds de todos os tempos, sem dúvida. Ele é de rank 7. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria para a da Especial Summon de dois Mecha Phantom Beast Tokens. Enquanto você controlar um token, essa carta não pode ser destruída por batalha nem por efeito. Uma vez por turno, você pode tributar um desses tokens, então dar alvo em uma carta no campo e destruir o alvo. É um excelente monstro, primeiro, porque ele não pode ser destruído por batalha e defesa e ter um ótimo monstro defensivo. Gera uma certa presença de campo, já faz com que o oponente tenha que ter meios de tirá-lo sem destruir. Mas ele também possui outros usos, como utilizar esse token para destruir uma carta no campo que está te incomodando. Pé, o trap, o monstro, enfim. E uma terceira opção seria utilizá-lo como extensor de jogada, já que ele invoca tokens e tokens podem ser utilizados para a invocação link, sincro e fusão. Sétimo lugar para número 101, Silent On No Arc. Você pode desassociar duas matérias dessa carta, então dar alvo em um monstro que foi invocado especialmente, que o oponente controla em posição de ataque e associar a esta carta como matéria. Isso é um efeito muito interessante porque lida com cartas que não podem ser destruídas por batalha nem por efeito. E além do benefício de você se livrar de um monstro problemático que o oponente controla, você ainda priva esse monstro de gerar algum benefício se ele fosse para o grave. Porque ao prender a carta debaixo do número 101, se aquela carta iria ajudar de alguma forma o oponente se ela caísse no grave, seja ativando um efeito, ou sendo usada de alguma outra forma para pagar um custo, ou ser invocada de volta para o campo, enfim. Diferentes usos que ele poderia fazer dessa carta no grave, ele já não consegue porque a carta está ocupada debaixo do número 101. Apesar que isso não vai demorar tanto tempo, afinal se o número 101 seria destruído por batalha ou por efeito, você pode desassociar uma matéria no lugar. Ou seja, se o teu número 101 seria destruído pelo oponente, você desassocia essa matéria que você tomou dele. Mas o que também é interessante porque o monstro ao cair no cemitério por ser desassociado do número 101, pode ser que não trigue alguns efeitos que dependam dele estar no campo e ir para o cemitério. Porque ao ser matéria de um monstro Exceed, ele não é considerado um monstro no campo. Isso implica na não possibilidade de ativar alguns efeitos que dependessem dele estar no campo quando foi enviado para o cemitério. Sexto lugar para Castel, The Skyblaster Mosqueteer, mais um rank 4. Ele possui dois efeitos, o primeiro diz que se você desassociar uma matéria dele, você pode dar ao ver um monstro com a face para cima no campo e mudar para a face para baixo posição de defesa. O que seria uma forma de cortar os efeitos contínuos de alguns monstros que estivessem te incomodando, apesar que não poderia ser utilizado em links. Mas o seu segundo efeito é que é realmente interessante e diz que ao desassociar duas matérias, você pode dar ao ver uma carta com a face para cima no campo e embaralhar no deck. Embaralhar uma carta de volta no deck é algo muito nocivo dependendo de qual carta você escolha, porque algumas gastam muitos recursos para chegar no campo. Se estivermos falando de um monstro de link 4 ou de um monstro sincro que passou por várias etapas até chegar naquele produto final que o oponente queria colocar no campo e você embaralha isso de volta no deck, então você desconstrói todo aquele trabalho que o oponente teve para invocar aquele monstro para o campo. Mais do que eficiente contra cartas que não podem ser destruídas ou removidas e bastante versátil por não especificar monstros, pode ser qualquer carta, spell, trap, enfim. Top 5, número 11, Big Eye. Ele é um rank 7 que uma vez por turno, ao desassociar uma matéria, você pode dar alvo em um monstro que o oponente controle e tomar o controle daquele monstro. A única restrição é que esta carta, o número 11, Big Eye, não pode atacar no turno que ativou esse efeito. Como essa é a única restrição, o monstro que você tomar o controle vem totalmente livre para você fazer o que quiser com ele. Você pode ativar os efeitos, você pode declarar ataque e obviamente utilizar como matéria para alguma outra invocação. Só o fato de não te restringir ao uso do monstro que você toma o controle já é algo realmente muito absurdo e muito roubado. Você pode pegar um monstro muito forte que o oponente tem, tomar o controle dele, utilizar os efeitos dele contra o oponente e isso não é até o final do turno. O monstro vai continuar sendo seu, então aquilo que seria problemático para você, você virou contra o oponente e agora é problemático para ele. Ele vai ter que ter out para o próprio monstro, ele vai provar do próprio veneno. Quarto lugar para Evesorm Exciton Knight Rank 4, uma vez por corrente, durante a sua fase principal ou durante a fase de batalha do oponente. Se o oponente controlar mais cartas somando a mão e o campo do que você, ele tem um efeito rápido que ao desassociar uma matéria, destrói todas as outras cartas que estão no campo e a única restrição é que o oponente não toma mais dano de batalha. Mas isso é totalmente irrelevante ao fato de que ele destruiu todas as cartas no campo, equivalente ao Black Rose Dragon. Essa é uma carta que precisa ser utilizada com sabedoria e cobra que o outro jogador tenha o mínimo de inteligência para lidar com ela sem o real risco de ter todas as cartas destruídas. Existem duas formas de utilizá-la, uma é durante a sua fase principal, o que significa que você está jogando segundo o oponente já consolidou um campo. E uma das formas que você tem para lidar com aquele campo dele é, aproveitando que ele controla mais cartas no total do que você, você desassocia a matéria e tenta resolver o efeito da Exciton Knight. O mais provável é que esse efeito vai ser negado, porque se o oponente construir o campo, é mais do que natural que ele tenha passado com no mínimo um a dois negates. Mas já é uma forma de forçar um desses negates para então abrir o jogo e você jogar livre depois disso. A segunda forma de utilizá-lo é você jogando primeiro, você fazer seu campo sem uma grande quantidade de cartas, mas passando com o Exciton Knight também no campo. Quando o oponente começar a jogar e a combar, caso ele entre na fase de batalha com a quantidade total de cartas maior do que a sua, então você vai ter liberdade para dar efeito da Exciton Knight e destruir tudo. O que ocorre é que na maioria das vezes o oponente vai tentar criar meios de jogar ao redor do Exciton Knight por volta dele, já que ele sabe do risco que ele corre ao entrar na fase de batalha com mais cartas do que você. Se ele não souber jogar e fizer muito monstro, muita invocação, buscar muita carta e entrar na fase de batalha sem uma negação adequada para o Exciton Knight, então o problema dele, azar dele, ele merece ter todas as cartas destruídas. Terceiro lugar para o número 41, Baguska. A Anta Terrivelmente Cansada, Rank 4. Uma vez por turno durante a fase de apoio você tem que desassociar a matéria do Baguska ou ele será destruído. Se ele estiver em posição de ataque, ele não pode ser destruído por efeitos de carta do oponente, nem pode ser alvo dos efeitos de carta do oponente. E enquanto ele estiver com a face para cima em posição de defesa, mude a posição de todos os monstros no campo para modo de defesa e negue os efeitos ativados dos monstros que estão em posição de defesa. Baguska é um ótimo monstro, apesar que ele é muito mal utilizado. Geralmente as pessoas fazem o Baguska na hora errada. Mas se ele souber ser explorado, sem dúvida é um dos melhores monstros do jogo. São vários os decks que tem uma dificuldade extrema de conseguir jogar se não puder ativar o efeito de nada que cai na mesa. Se todos os monstros que entarem no campo forem imediatamente para a posição de defesa antes de terem chance de ativar seus efeitos, os combos simplesmente não rodam. Existem meios de contornar isso, via efeitos da mão e do grave, que ainda podem ser ativados, fazendo spam para o campo que vai terminar se transformando no monstro Link, que não vai ser afetado pelo Baguska, porque Links não vão para a defesa. E esse Baguska vai terminar sendo destruído por batalha. Mas só o fato de você impor ao oponente que ele mude os planos dele, que ele mude de estratégia, que ele não faça a principal jogada do deck dele, mas que sim que ele tenha que lidar com uma carta que você deixou no campo, então isso já é extremamente válido. Naturalmente você nunca vai passar só com um Baguska, a não ser que você esteja muito desesperado para tentar sobreviver. Mas via de regra, se você consegue fazer um ou dois Links que controlam o campo e você ainda passa com um Baguska, você tem todo um contexto adequado para controlar o campo. Porque o oponente tem que se preocupar com mais de uma coisa, e uma das mais irritantes, sem dúvida, vai ser o fato dele que não vai poder ativar os efeitos dos monstros dele, enquanto ele não se livrar do seu Baguska. Segundo lugar, True King of All Calamity. Um Rank 9 em uma posição muito alta em nossa lista, porque ele tem um efeito simplesmente surreal. Uma vez por turno, ele pode desassociar uma matéria e declarar um atributo. Nesse turno, todos os monstros que vai fazer para cima no campo se tornam o atributo que foi declarado, e os monstros do oponente daquele atributo não podem ativar efeitos ou atacar. É uma melhoria do Baguska, porque ele consegue literalmente negar o efeito de todos. O Baguska você poderia fazer um Link para passar por cima, mas contra o Calamity você não vai declarar ataque. E os Links também não vão poder ativar seus efeitos. Ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer, tem uma presença de campo muito mais considerável com 3 mil de ataque ou defesa, possui efeito específico que auxilia seu próprio arquétipo, mas qualquer deck que consiga utilizar monstros de nível 9 pode ter acesso a esse primeiro efeito de negar tudo. Trocar o atributo dos monstros inviabiliza muitas invocações do extra deck. Se eu for dar um exemplo de Salaman Grit, que precisa utilizar monstros do atributo Fogo para invocar seus monstros Link, e você troca o atributo deles para Água, ou Vento, ou qualquer outro atributo, ele simplesmente tem que jogar. Além de não ativar os efeitos que estão no campo, ele ainda não consegue acessar nada do extra deck. Sem falar que trocar os atributos no campo também viabiliza você utilizar Super Polly com mais eficiência. Você pode declarar o atributo Trevas, e aí os monstros do oponente agora são Trevas. Você utiliza eles como matéria para fazer um Starving Venom, por exemplo. E o mais legal do Calamity é que não existe um número exato de matérias necessárias para invocar. São 2 ou mais, porque quanto mais matérias ele tiver, por mais turnos ele vai conseguir utilizar esse efeito. Se ele for feito com um mínimo, que é 2, somente 2 turnos, mas não existe um limite exato, então digamos que você faça ele com 3 ou 4 matérias, você vai passar 3, 4 turnos impedindo o oponente de ativar efeitos. Isso é mais que o suficiente para controlar o jogo até o ponto de finalizar. Para encerrar nossa lista, Abds Driller. Não tinha como esses monstros não estarem em primeiro lugar, um rank 4, extremamente acessível, e possui um efeito equivalente ao do Calamity, contudo ele não nega os efeitos no campo e sim os efeitos no cemitério. Você pode desassociar a matéria dessa carta, seu oponente não pode ativar efeitos de carta no cemitério até o final do turno. Sem dúvida, um dos exiles mais usados na história do Yu-Gi-Oh, porque proibir o oponente de acessar o Grave, dependendo do deck que você está enfrentando, é impedir o oponente de jogar. Muitas estratégias são dependentes do cemitério, de mandar suas peças de compro para o cemitério para depois trazer para o campo, ou trigar efeitos quando eles caem lá, e geram algum tipo de vantagem, como adicionar novas cartas para a mão, invocar direto do deck para o campo, ou servir como custo para outras ativações, Enfim, o uso do cemitério no Yu-Gi-Oh é extremamente variado, mas se nenhum efeito nele puder ser ativado, é como se o oponente estivesse jogando com um terço a menos do que o jogo disponibiliza para ele. Decks que não dependem totalmente do cemitério para jogar, conseguem contornar o Absdweiler de uma forma até fácil, o que faz com sua efetividade depende do que você está enfrentando. E dependendo da combinação que você faz no teu campo, dependendo de quais efeitos você deixa no campo, se você passa Apolusa, Absdweiler e mais alguma carta acertada, você tem negação de efeito de monstro, você bloqueia a cemitério, então você vai deixando aos poucos o oponente privado de jogar, e o mais natural é que ele vai terminar passando o turno sem fazer grande coisa, a não ser tentar sobreviver. Cabe a você manter o controle do jogo e furar a defesa para alcançar a vitória. Ele tem um primeiro efeito que beneficia monstros do mesmo atributo que ele, que é o monstro água, se ele for feito com matérias que são do atributo originalmente de água, então todos os monstros do atributo água que você controla ganham 500 pontos de ataque. Bom pessoal, esse foi o nosso top 10 de monstros Exceeds, eu espero que vocês tenham concordado com a ordem em que eles foram colocados na lista, mas caso eu tenha esquecido de mencionar alguém, ou dentro da lista, ou nas menções honrosas no início do vídeo, bota aí nos comentários, porque eu sei que são muitos os Exceeds genéricos bons, e pode ser que algum tenha ficado de fora. Larga o like aí no vídeo, comenta, mostra para os amigos, valeu, falou, e até o próximo top 10.